TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, ansiosos por ter vocês, ansiosos para continuar esse estudo maravilhoso do Livro dos Números, ansiosos para ouvir a opinião dos nossos mestres na condução desse estudo de hoje. Agradeço aqui a presença do Padre Carlos. Olá. Agradeço a presença da professora Ieda. É uma alegria estarmos aqui para refletirmos juntos a palavra do Senhor. E acima de tudo a sua presença que é tão importante. Você que está começando agora, estamos começando o estudo do quarto livro do Pentateuco, que é o Livro dos Números, já avançando nesse terceiro capítulo que nós vamos ver agora. E vou pedir que você que tem o material pode acompanhar a sua Bíblia. Quem não tem, atenção, nós vamos fazer a leitura pequenininha, que vai ser do versículo primeiro ao versículo terceiro, quarto. Versículo quarto. Vai dizer assim no início do capítulo terceiro. Eis a descendência de Arão e de Moisés, quando Iavé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão. Nadabe, o primogênito, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Nadabe e Abiú morreram diante de Avé no deserto Sinai, quando apresentaram diante de Avé um fogo irregular. Não tinham filhos e assim Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio na presença de Arão, seu pai. Aqui já começa uma coisa que me faz chamar atenção. A gente sabe que era muito exigente a questão do cuidado para com a tenda da visitação, o cuidado para com as pessoas que se aproximavam, aquele que não fosse digno de chegar na tenda, ou seja, não fosse sacerdote, não poderia chegar sob pena de morte. E aqui nós estamos vendo algumas pessoas que foram escolhidas e que, no entanto, um morreu aqui de forma meio intrigante. Padre, me ajude. Dois, né? Nadabe e Abiú. Então, Arão, irmão de Moisés, que é o sacerdote que inicia o sacerdócio em Israel, teve três filhos, dois dos quais morreram e a narrativa nós já estudamos lá atrás, né? Livro do Levítico, 10 de 1 a 7, quando então eles levam para o templo, para acender a lenha dos sacrifícios, um fogo não consagrado e por isso são punidos pela morte. Então, aqui está relembrando esse fato. Então, eu repito para vocês, é Levítico, 10 de 1 a 7, onde ocorre a morte desses dois filhos de Arão. E resta, portanto, somente um, que é o Abiú, né? Não, Abiú morreu. Eleazar e Itamar. Eleazar. Só ficam os dois vivos, né? Isso, fica Eleazar e Itamar que ficam exercendo o sacerdócio na presença de Arão. Que são os que dão continuidade, então, à descendência de Arão, né? Então, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotos enquanto vivia seu pai a Arão. E depois, agora, vem a descendência deles, que vai ser feito um censo. Agora, não apenas dos filhos, né? Propriamente de Arão, mas de toda a tribo de Levi, que é colocado ao serviço dos sacerdotes, a Aronitas. E, Ed, a gente vê aqui essa forma rigorosa de se punir aqueles que quebravam aquilo que tinha sido determinado para atender o sagrado como algo assim tão rígido, tão a ponto de tirar a vida de pessoas porque foram inadvertidamente ou despreocupadamente ou porque esqueceram, invadiram um certo espaço, né? Mas eu fico pensando, ao mesmo tempo que parece que eu quero criticar isso aqui, ao mesmo tempo eu meio que quero justificar também. Porque hoje o respeito que nós temos ao espaço sagrado vem muito de toda essa ideologia que foi plantada lá atrás, né? Esse rigor, esse temor de ser punido pela morte, se eu fizer alguma coisa indevida dentro do espaço sagrado, né? Houve uma justificativa, foi válido, né? O autor, ele fala da morte de quem viola o sagrado justamente para levantar realmente em nós, em quem lê o texto, o temor a Deus, o temor ao sagrado, né? E muitas vezes não é que a pessoa morreu, mas ele foi excluído do grupo. Então, disse que ele morreu para o sagrado. Morreu para o... É, entendi. Mas aqui no caso, ele confirma que houve realmente a morte dos dois. Tá. Tá bom? Mas quando o autor ele cita, é para que a gente tenha realmente temor. Muito bem. São Paulo, ele classifica o Antigo Testamento como a lei da condenação, enquanto que o Novo Testamento é a lei da vida, da libertação. Então, esse trechinho que você leu aqui, então a descendência aqui sacerdotal, né? Dos filhos de Araão, eles vão surgir a partir desses dois filhos que ficaram vivos, né? Eleazar e Itamar. Por quê? Aí, voltamos àquela seguinte questão que nós vimos no outro programa. Que nem todos, a tribo levita, então, nem todos eram sacerdotes, só os descendentes de Abraão. Ah, é. A Arão, né? O irmão de Moisés aqui. Então, aí eles, os levitas que não eram sacerdotes, eles eram, exerciam a função de ajudantes do sacerdote. Tá. Estavam subordinados ao sacerdote, que tinha a função, né? O sacerdote, ele tinha, exercia a função, então, do sacerdote, né? Do templo. Muito bem, então, nós vamos avançando, vocês vão acompanhando aí, vai falar sobre os levitas e suas funções, a eleição dos levitas, o recenseamento dos levitas. Vocês lembram que na hora de fazer o recenseamento de todo o exército, do povo, os levitas eram deixados a parte, porque era considerado um povo que exercia uma função diferente daquela, que seria mais armamentistas, mais, né? Mais dispostas a conduzir o povo, guerrear, lutar, e esse povo, os levitas não, eles tinham uma função. Então, aqui, o recenseamento deles também se dá de forma separada. Vamos, então, agora, eu vou pedir para vocês acompanharem. A partir do versículo 40, eu vou fazer a leitura até o finalzinho desse capítulo terceiro, que é interessante a gente discutir isso, que vai falar de um certo resgate. E Havé disse a Moisés, faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos israelitas, da idade de um mês para cima, faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar dos primogênitos de Israel, tomarás para mim, Havé, os levitas, e de igual modo o seu gado em lugar dos primogênitos do gado dos israelitas. Conforme Havé lhes havia ordenado, Moisés recenseou todos os primogênitos dos israelitas. O recenseamento dos nomes dos primogênitos, da idade de um mês para cima, deu o número total de 22.273. Então, falou Havé a Moisés e disse, toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus, para mim mesmo, Havé. Para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás cinco ciclos por cabeça. Tu os tomarás, segundo o ciclo do santuário, a vinte geras o ciclo. E darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recebeu esse dinheiro em resgate daqueles que não foram resgatados devido ao número insuficiente de levitas. Recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, mil trezentos e setenta e cinco ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Havé, de acordo com o que Havé havia ordenado a Moisés. Padre, aqui vem aquela fase do exagero. É a conta da conta da conta da conta, porque se você não fizer a conta da conta da conta, você será excluído e exterminado. Ah, parece um excesso, padre, mas na verdade, como eu disse antes, é uma forma de se proteger um pouco tudo aquilo que era posse e tudo aquilo que era deles, né? Se tratando dos levitas? É, aqui no número, agora, primeiro houve o recenseamento do povo, daqueles que eram aptos para a guerra, havíamos seiscentos e não sei quantos mil. Agora, o recenseamento, primeiro, dos primogênitos, apenas os primogênitos de todo o povo, e depois o número dos levitas, para fazer essa troca do resgate. A conta que se faz aqui dos primogênitos de todo o povo e dos levitas está proporcional àquilo que foi apresentado como o número de todo o povo, dos que estavam aptos à guerra, mas já comentamos que é um número elevado, bastante elevado, que reflete mais outras épocas do povo, e nem assim, né? O povo de Deus chegou a ser tão populoso como dá a entender aqui, mas está dizendo, como já foi dizer o quê? Esse povo já teve a primeira promessa, que foi cumprida, de ter uma grande descendência, né? De Abraão, Isaac e Jacó, de acordo com a promessa desde Abraão, e agora, então, vamos partir para a conquista da terra, que é a segunda parte da promessa. Agora, o que é mais aqui, o que chama mais atenção aqui, além do número, né? Números, além do número, do recenseamento, é essa troca, né? Dos primogênitos, descontando os levitas, porque toda a tribo dos levitas pertence diretamente a Javé, que, por sua vez, nós vamos ver, doa, a palavra que acontece aqui, que aparece essa. Doa, para os sacerdotes, a Aronitas, mas é propriedade de Javé especial, como se fossem todos os levitas primogênitos. E os primogênitos, de modo, o povo todo pertence ao Javé, evidentemente, mas os primogênitos eram consagrados, né? A história toda de Isaac, né? Que quase é sacrificado, a história dos primogênitos do Egito, que foram exterminados, menos, né? Os israelitas, e depois fica essa tradição, que aparece bastante forte aqui, mais uma vez, que os primogênitos precisam ser resgatados, né? Daí, Jesus também, e Maria José, vão resgatar o menino Jesus. Então, se faz essa contagem, quantos são os primogênitos? Todos eles pertencem ao Javé. Quantos são os israelitas? Os levitas? São tanto. Agora, tem um excedente, que precisa ser resgatado, precisa ser pago, né? O resgate desses primogênitos que excederam, e é pago o preço, mais uma vez, para os sacerdotes, dizendo assim, né? De certa maneira, que todos os primogênitos seriam, de certa maneira, doados aos sacerdotes, ou resgatados pelo dinheiro, ou então na pessoa dos levitas todos. Meio confusa essa matemática, você não achou? É. Mas os primogênitos, quando nos remete muito, assim, à décima praga do Egito, é o ponto alto da libertação do povo. Tudo isso para dizer que os levitas, eles representam, são os representantes daquela libertação, daquela comunidade que vai lutar por uma sociedade nova, justa e fraterna. Então, os levitas, é eles que vão encabeçar essa luta, né? Contra o sistema tributário até do Egito e de Canaã, onde eles vão chegar. Então, eles são resgatados como primogênitos. Então, esse tributo que Moisés vai dar a Araão, né? Por conta do resgate dos primogênitos, dos levitas. Então, não tem muito, assim, o que comentar e o que tirar do texto, mas é algo, assim, que é mais pra instrução, né? É a instrução e o ordenamento interno da ordem, né, sacerdotal. Só pra dizer mais uma coisinha. Na verdade, aqui a gente tá vendo de novo, né, que na época que o livro é escrito, já falamos disso lá, depois do exílio, não existe rei, né? Não existe o poder civil, digamos assim, entre aspas, que não é civil na verdade. Então, o povo está organizado sob autoridade. Primeiro do Império Estrangeiro e depois, internamente, dos sacerdotes, que são autoridade nesse momento. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, assim como em todos os sacrifícios ofertados, a não ser os holocaustos, né, mas nos demais sacrifícios apresentados. Havia aquela parte que cabia ao sacerdote, a Arão e seus descendentes. Aqui também, mais uma vez, né, existe esse resgate, esse tributo, que o que seria, vamos dizer assim, dado a Deus, vai ser dado outra vez a Arão, seus descendentes, o tributo passa a pertencer aos sacerdotes. É a maneira que se tem aí, mais ou menos, né, mal comparando, mas mais ou menos do dízimo, né? O que o dízimo faz até hoje? Também sustenta o clero, entre outras coisas, não é somente o clero. Então, aparece isso, né, que você está provendo, através dessa legislação, o sustento da classe sacerdotal, como um todo. E, claro, quem está fazendo essa lei, é a própria classe sacerdotal, que faz isso, dependendo, claro, a necessidade, mas ao mesmo tempo, né, como subsistir essa classe, então. Muito bem. Entrando já no capítulo quarto, vou ler um trechinho bem inicial, que vai falar dos catitas, que vai dizer, E a véia falou a Moisés e a Arão e disse, Fazei o recenseamento dos levitas, que são filhos de Cate, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais. Todos os homens de trinta a cinquenta anos, que devem fazer o serviço militar e que realizarão as suas funções na tenda da reunião. Aí, fechando o quatro aqui, este será o serviço dos filhos de Cate, na tenda da reunião. As coisas santíssimas. Então, quer dizer que dentro das tribos tem as clãs, e dentre as clãs tem a clã que é específica para o serviço mais sagrado. Aqui, vamos voltar um pouquinho atrás para compreender um pouco melhor, sem muita coisa. Então, nós estamos tratando aqui, primeiro o capítulo fala dos descendentes de Arão, seus filhos, e depois os levitas que estão a serviço do culto, mas submissos aos sacerdotes. Vamos pegar ali um pouquinho atrás, o capítulo 3, versículo 17, onde no censo dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, aparecem três nomes. Primeiro apareceram os dois filhos, né? E que o oficiaram enquanto Arão viveu, e depois aparecem três descendentes desses aí, ou dos levitas, mas propriamente Gerson, Cate e Merari. São, dentro dos levitas, o que seriam os três chefes de clãs. E dentre esses, então, a gente não leu o capítulo 4 todo, que está descrevendo a função de cada um desses clãs aí, mas no caso, aqueles que têm, dentre os levitas, ainda uma função, vamos dizer assim, mais nobre, de carregar os utensílios mais importantes, ou, inclusive, a própria arca, são esses catitas, que é um segundo clã que aparece ali em 317. Interessante é o nome, porque, como eu sou leiga desavisada, eu li os catitas, me lembrei da catita, que é a Catarina. A Catarina que nos orientou, nossa mestra que nos orientou durante tanto tempo, o nome dela é Catarina, e eu a chamava de catita. E eu vi, meu Deus, catita. Aí fui tentar, na realidade, também estar incluída numa fase de clã especial. Muito bem, trata das coisas santíssimas. Continuando, nós vamos ver, então, a função agora dos Gersonitas, que é o outro filho, a função dos Meraritas, que é o outro filho, que é o Merari, né? E nós vamos agora, no finalzinho desse capítulo quarto, vamos ler ali o quarenta e seis, o versículo quarenta e seis, até finalizar aí o quarto, que vai dizer o número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens de trinta, cinquenta anos aptos para ministrar no culto e para trabalhar no serviço de transporte da tenda da reunião, elevou-se a oito mil e quinhentos e trinta recenseados. Fez-se o recenseamento deles, segundo a ordem de Havé, transmitida por Moisés, atribuindo-se a cada um o seu serviço e o seu transporte. Foram recenseados conforme Havé havia ordenado a Moisés. Aqui continua aquela saga, né, padre, de querer mostrar o quanto cresce o número do povo de Deus. Aqui só dos levitas a gente vê a quantidade, né, daqueles que foram, aqui é um recenseamento que ele faz, os levitas, que vai estar em função, né, do serviço do templo. Certo. Para trabalhar no transporte da tenda de reunião, a quantidade de homens também aqui, né, oito mil quinhentos e oitenta recenseados, né, todos os homens de trinta a cinquenta anos aptos para ministrar. Então aqui o critério não é mais aquele critério militar que estão pronto para a guerra, mas para o serviço, né, para estar a serviço e principalmente no transporte. Não são sacerdotes, né, mas que exercem essa função. Os levitas. Os levitas. Cinquenta, né, aptos para a guerra. E aqui aptos para o culto dentro dos levitas de trinta a cinquenta. Então a gente poderia afirmar, né, que para estar apto, mesmo sendo levita, né, da tribo, que era para o serviço auxiliar dos sacerdotes de carregar as coisas, mesmo para isso tinha que ter mais de trinta anos. Os jovens não eram admitidos nem para carregar as coisas dentro dos levitas para as funções que são determinadas aqui. Um pouco mais para frente, ainda no número dos livros, dos números, vai aparecer um pouco diferente. Vai aparecer, em vez de trinta a cinquenta, de vinte e cinco a cinquenta. Mas a gente vê que são o quê? Na verdade, naquela época, essa idade, trinta a cinquenta, seriam os anciãos, considerados os anciãos. Já estão lá, quase na velhice já para eles, né? É que pouco se vivia há mais de cinquenta anos, na verdade. Exatamente. Se alguém vivesse mais de cinquenta anos, o Salmo fala até os oitenta, né? Mas a longevidade era muito menor do que hoje. Então aquele que ultrapassasse as cinquenta, já era considerado idoso demais para poder carregar as coisas também. Era aposentado, digamos assim, né? Mas os jovens não participavam desse serviço. Muito bem. Vamos a um pequeno intervalo, vamos dar uma paradinha, enquanto quem não se organizou com material poder fazer isso. E nós já voltamos. Voltamos. Entramos agora no capítulo quinto. Eu quero pegar só o iniciozinho para a gente entender essa questão da expulsão dos impuros. Vai estar dizendo. E assim fizeram os israelitas. Puseram-nos fora do acampamento. Os israelitas fizeram conforme havia dito a Moisés. Impossível ler isso e não me lembrar de filmes que eu assisti em que os homens que eram considerados leprosos e se diziam impuro, 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 eram mandados sair fora do acampamento, né? Eu achava apenas uma falta de caridade por parte daqueles colegas, amigos, parentes, né? Mas eu agora estou vendo que a lei impunha que se fizesse isso. Porque se não, você podia ser muito caridoso. Mas se você não cumprisse essa lei, você também ia ser punido, né? A lei, então, essa expulsão dos leprosos, que você faz lembrar, né? É para proteger também os sacerdotes, toda a população que está ali, porque é uma doença contagiosa que na época não tinha nem tratamento. Então, ele era excluído para que não houvesse a contaminação e a transmissão no meio. E aqui aparece essa lei da expulsão dos que estão doentes, das pessoas que estão com corrimento, justamente por quê? O que que acontece? O santuário, ele está no centro do acampamento, a presença do Senhor. Então, todo o acampamento, ele está consagrado, não pode ter a impureza, né? Então, todo esse acampamento, ele está consagrado pela presença do santuário, no meio dele. Então, por isso, então, é que se expulsa temporariamente as pessoas que estão doentes. Porque depois que, se houver cura, volta, tem um rito de purificação e volta. Então, aqui no caso, o mais é para que não haja contaminação no acampamento. É uma forma de preservar, né? É uma forma de preservar a saúde. Aí, aqui ele diz aqui no 3, né, que foi dada essa ordem, né, tanto para homens como para mulher, que serão afastados, né, porque o Yavé habita no meio deles. Vamos só recordar, para a gente poder, quem quiser, né, poder se aprofundar melhor, essa legislação mais detalhada a respeito da impureza e da purificação, nesses casos, está no livro do Levítico, que nós já vimos, então, principalmente capítulos 13, 15 e 21. Então, lá detalha melhor essa questão das manchas da pele, que não são lepra, propriamente dita, rancenia, assim, mas qualquer tipo de mancha na pele. E, como foi colocado aqui, a questão não é moral, ou dizer que a pessoa pecou, mas é uma questão da pureza necessária para preservar a própria pureza de Deus, evitar, né, que aquilo que é o mais santo possa ser contaminado de alguma forma. Então, é uma questão sempre de pureza ritual, ou seja, pode ou não pode participar do culto, e por trás disso, daí sim aparece, mas é por trás, né, não aparece na legislação propriamente dita, na Bíblia, a questão da saúde também, né, que está por trás sim, mas não aparece como justificativa que seria para preservar a contaminação dos outros pela doença. Mas sim que a pessoa que apresenta o corrimento, os manchas da pele, ela é considerada de alguma forma impura para o santuário e para o povo de Deus em geral, né? Ok. Nós vamos seguindo aqui, vocês vão encontrar, a partir do versículo 11, a oferta que vai ser exigida no caso de ciúmes. Aqui parece-me que o ciúme está mais ligado à questão do cônjuge, marido com mulher. Mas como é muito longo, eu vou pedir que vocês em casa leiam, mas eu vou me deter mais ali no finalzinho, no versículo 29 até o final, que vai dizer, Este é um ritual para o caso de ciúme, quando a mulher se desvia e se torna impura, enquanto sob o poder de seu marido, ou quando um espírito de ciúme vem sobre um homem e o torna ciumento de sua mulher. Quando o marido tiver conduzido tal mulher perante a vé, o sacerdote aplicará integralmente a ela este ritual. O marido estará isento de culpa. A mulher, contudo, levará a sua iniquidade. Hoje em dia, isso não ia... Põe prática isso, não é? E não ia existir uma mulher viva. É o problema, não é? Não, mas a risada, claro, porque, primeira coisa, vamos recordar nos 10 mandamentos, lá do Êxodo ainda, que a mulher é contada entre os pertences do marido. Então, o trechinho que você leu aí, inclusive diz, enquanto a mulher está na posse, porque aí é a mulher que está na posse de um homem, e ela não pode desonrar o homem. Certo. Então, não cobiçarás a mulher do próximo. Essa é a primeira questão que a gente recordar aqui. se a mulher é da vida e não tem marido, não tem proprietário, vamos dizer assim, né? Claro que se for uma donzela, os pais também têm toda a legislação a respeito de compensar a perda da virgindade de uma filha, etc. Mas aqui, vejam bem, então, a lei, lá já do Êxodo, diz o quê? Aquele que comete adultério vai ser apedrejado e morto. Pena de morte, né? Tanto o homem como a mulher, no caso, né? Mas não adulterarás, né? E existe a pena de morte para o adultério. Aqui, começa nos dizendo o quê, principalmente? Se existe um adultério, que existe uma testemunha, alguma comprovação, então já está a pena de morte decretada de antemão, né? Aqui, no caso de uma desconfiança. Quer dizer, não tem nenhuma testemunha, não tem nada, o homem está desconfiado, está com ciúme. Então, acontece que o marido, então, né? Vai levar a mulher diante do sacerdote para cumprir o ritual. Se a gente ler aqui, vai ser o quê, né? Vai pegar um tanto de água, chamada maga, ou água da maldição, vai colocar um pouco do pó lá, de onde está o santuário, dá para a mulher beber aquela água, se ela for culpada. Aqui, Deus usa umas expressões, assim, das coxas se tornarem flácidas e o ventre e tal, que parece que tem o sentido de que ela se tornaria, de alguma forma, estéreo, né? Seria já uma maldição. E, claro, né? E isso seria o quê? Deus julgando se a mulher é inocente ou não. Se faz esse ritual, mas quem vai fazer, então, aparecer a culpa ou a inocência da mulher, seria, por esse ritual, o próprio Javé, dizendo se a mulher é culpada ou não. Claro, se fosse culpada, se aparecesse esses efeitos, né? Essa maldição, a mulher seria considerada culpada e, provavelmente, seria apedrejada, embora que não diga isso. Se não, ela seria julgada por Javé como inocente e continuaria. Agora, a pergunta que eu faço diante disso, né? Se há um homem ciumento demais, de quanto tempo ele não ia fazer isso? Com as esposas e ainda por cima, eu creio, né? Dentro da legislação de Moisés, que ainda no tempo de Jesus era discutido, né? É permitido o homem repudiar a mulher por qualquer motivo ou não. Então, essa mulher seria também, basicamente, repudiada, né? Muitas vezes, por um marido ciumento. Então, imagina um homem realmente doentio, né? No seu ciúme, quantas mulheres ele ia... Quantas vezes ele ia fazer isso com uma mulher e quantas mulheres ele ia passando, de vez por vez, para acontecer uma coisa dessa. Uma verdadeira vítima, né? Só ele, coitado. Pois é, coitado do... As mulheres é que pagam o pato do ciúme do homem, né? Então, fica difícil esse negócio. E ela seria, então, né? Se fosse comprovado o efeito da água amarga ali, ela se tornaria infértil, né? E seria um exemplo da comunidade de maldição, né? E se, ao contrário, ela não se tornou impura, mas ela está pura, será ilesa e será fecunda, né? Então, mesmo aquele ciúme infundado, né? O homem que acusa a mulher de tal forma, ele não tem punição para o homem, né? Mas para a mulher tem punição, né? A mulher tem punição. Porém, tem um comentário que diz que o texto serve para que a mulher... Para que haja defesa para o par da mulher, mesmo sendo um texto machista. Muito bem. Então, superando agora essa questão do ciúme, vamos à questão do nazireato, que é uma questão que era realmente bastante evidenciada, né? Aqui vai dizer, Yavé falou a Moisés, isso já entrando no capítulo sexto, tá? Finalizamos o capítulo quinto, capítulo sexto, no versículo primeiro até o versículo quinto, vai falar que Yavé falou para Moisés e disse, portanto, fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, pelo qual se consraga Yavé, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberá vinagre de vinho ou bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uva, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo de sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha. Até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yavé, que será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Aí segue, a gente pode ir acompanhando mais, né? Mas vem lembrar aqui a história de Sansão, né, padre? Cronologicamente, a história do Sansão é anterior a essa lei aqui, conforme apresentada em Números, então Números está antes, né, dos juízes, porém cronologicamente o texto é posterior, o Sansão é mais velho do que o, aqui, o Números. Então, a gente, a gente, lendo ali a história de Sansão e outros casos que tem fora da Bíblia, né, você vê que inicialmente essa consagração não era temporária, mas seria de vida inteira e muito ligada à questão da guerra, no caso, né, o momento ali de Sansão estava dominado por outro país novamente, né, ainda não o império, mas ali da Terra Santa mesmo, e se fazia uma consagração perpétua em vista de obter vitória na guerra. Aqui nós estamos num período mais pra frente, como a gente leu aí, enquanto durar o voto que fez, né, então seria um voto temporário em que a pessoa se colocaria nessa perspectiva com esses sinais, né, não beber nada, não consumir nada ligado à videira, raspagem da cabeça e assim por diante, né, seria um modo de, como a gente diria hoje, né, existiam, pelo menos, atualmente a gente não vê muito mais isso, mas aqui no nosso interior mesmo, né, a criança era consagrada, não se cortava o cabelo, né. E quando cumpria o tempo dessa consagração, aí se rapava a cabeça. No caso de Sansão, se não me engano, ele foi consagrado pela mãe, já no nascimento. Exatamente, desde o ventre já é consagrado dessa maneira. Tá. E aí você vê, né, como era em vista de uma situação de guerra, o que se coloca é que ele era forçudo, né. Forçudo, exatamente. Vencia os inimigos com uma queixada de burro e coisa do tipo, né. Matava um leão abrindo a boca. É, né, então estava, então isso, repito, né, cronologicamente está antes essa situação de Sansão, depois esse aqui, em que já não é perpétuo, mas é por um voto feito temporariamente. No caso, quem foi consagrado pelo Nazireato também foi João Batista, já no Novo Testamento, não é, padre? João Batista não aparece, parece que existe alguma coisa de não tomar fruto da videira. É, exato. Mas não fala especificamente de cabeleira. De quem aparece alguma coisa também é no livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo faz um voto dentro dessa legislação que a gente vê aqui. E quando ele chega a Jerusalém, levando a coleta que ele tinha organizado, São Tiago, irmão do Senhor, né, que estava à frente da igreja de Jerusalém naquele momento, também diz a ele, olha, existem aqui uns homens que fizeram voto, que tem que ir ao templo, né, para terminar o voto feito, além de raspar a cabeça, tinha que se dar um tributo também no templo, né. Então, isso se quiserem pesquisar um pouco, nós temos em... Bom, Sansão está no livro de Juízes, capítulo 13, e essas duas narrativas dos Atos dos Apóstolos, que envolvem São Paulo, é 18, 18 e 21, 23. Capítulo 18, versículo 18, capítulo 21, versículo 23, onde coloca também a presença desse voto que fala aqui. Então, esse voto de consagração, que é o Nazareato, ele, então, ele translada o homem para a esfera do sagrado, né. Então, de uma forma especial, então, essa primeira regra que exprime a sua consagração, né, de pertencimento, né, ele permite, então, fazendo esses votos, né, que a força de Deus age nele. No caso do Sansão, né, o Sansão, a força estava no cabelo, a força de Deus agia em Sansão, né, porque ele tinha o voto de... Mas, o Sansão, a gente vai ver que ele não cumpriu nenhum desses votos, que era, ele bebia vinho, né, ele tocou em cadáver, né, E o terceiro, ele se apaixonou por Dalila e ficou com a cabeleira raspada, né. Ela corta o cabelo dele, que era um sinal, não é propriamente que o cabelo tinha força, era faltar com o voto mesmo, que involuntariamente, a partir daí ele já não é mais abençoado. Quebrou a promessa, quebrou o voto, né. Então, é deixar com essa consagração a força de Deus agir, né, no homem. E aí, há uma outra, um segundo significado também, a rejeição de uma vida fácil, que a gente lembra muito de João Batista, né. João Batista, ele se absteu de vinho, né, ele se alimentava com mel silvestre, a sua roupa também era de peles, de animais, né. Faltou a cabeleira pra João Batista, né. Então, é uma rejeição também de uma vida fácil, é um voto que faz. E o terceiro, então, é de pertencer de forma especial a Deus, de um modo especial a Deus. É a consagração de parto. Agora, é interessante que a lei permite a mulher também fazer isso, né. Então, aqui, no número... Que normalmente não entra, aqui entra. É, aqui a mulher também pode fazer esse ato de consagração. Interessante, que perdurou até hoje a representação feminina diante desse voto. Mas os homens não querem deixar o cabelo na cintura. Tem muito que usa. As meninas têm. As meninas, as mulheres, geralmente fazem essa consagração quando são jovenzinhas, né. Mas eu quero fechar essa proposta que nós lemos do capítulo sexto, aqui no versículo 21, que vai dizer sobre o nazireato. Este é o ritual referente ao nazireu. Se, além da sua cabeleira, fez um voto de oferenda pessoal a Yavé, sem contar aquilo que as suas posses lhe permitem, pagará o voto que fez, além do previsto ritual para a sua cabeleira. E fechamos, então, aqui o capítulo sexto com a bênção, a fórmula da bênção, que é belíssima, no versículo 22, até finalizar o sexto, do 22 ao 27. Yavé falou a Moisés e disse, Fala a Arão e a seus filhos e diz-lhes, Assim abençoareis os israelitas. Diz e dir-lhe-eis. Yavé te abençoe e te guarde. Yavé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yavé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Fechamos, então, com essa bênção belíssima, que ainda hoje é ouvida e a gente se sente realmente dentro de uma unção muito grande, né, padre? Uma bênção assim bem... É praticamente poética, digamos assim, né, são verdadeiros versos, são simples, mas muito profundos, né, que nos falam do olhar de Yavé sobre nós, né, da sua bênção. Essa bênção nós temos no missal, pode ser dada pelo sacerdote quando quiser, na Santa Missa, mas de modo muito especial aparece essa leitura no primeiro de janeiro, né, início do ano, onde se invoca essa bênção sobre todo o povo, na liturgia da Santa Mãe de Deus. Isso que nós colocamos também como intercessora de cada ano que se inicia. Muito bem. E ela é apresentada aqui como a bênção sacerdotal, né, porque abençoar é uma função do sacerdote. Sim. E aí o nome do Senhor aqui, de Deus, é invocado três vezes, né, essa invocação de três vezes aqui, né, e o que há, né, o bem, o maior aqui é a questão de conceder a paz, né, que na paz, a palavra paz na Bíblia significa o quê? Plenitude de vida. É o xalão. É o xalão, né, plenitude. Muito bem. Então, queridos amigos, nós queremos agradecer, fechamos aqui o capítulo sexto, vamos estar ansiosíssimos para estar com vocês a partir do capítulo sétimo, no nosso próximo programa, e dizer que é sempre muito bom saber tantas coisas que a gente ouve, vê e sabe, mas não sabe a origem, não sabe de onde veio, por que daquilo, né. Que fique a bênção de Abraão, de Havé e a Arão, sobre nós aqui, agradecendo já desde já o padre Carlos e a professora Eeda, e sobre cada um de vocês, e principalmente sobre nossa Imaculada Conceição. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.